Galera, todos os Vingadores foram dessa pra melhor antes do grupo ser criado nesse último episódio de Wari. E o que acontece com a Terra sem os Vingadores pra proteger a Terra? Ela cai, assim, tipo, em questão de segundos na mão do Loki. E a culpa é de quem? A culpa é do Rankpin. Você vai ver isso agora. Galera, o mundo dos investimentos tá sendo uma baita de uma ótima saída pra quem quer prosperar hoje em dia, né? Mas já pensou se fazer seu dinheiro se multiplicar em doleta, em dólares? E o melhor, aí mesmo na sua casa, no teu celular, sem burocracia, facinho. É só você baixar o app e abrir sua conta na Avenue. É grátis. É uma corretora americana feita por brasileiros e por isso abre as portas pra você poder investir na gringa, mesmo morando no Brasil. Pô, isso é bom demais, galera. O cadastro é feito assim, tipo, bem rápido, poucos minutinhos. E depois disso é só você transferir uma grana pra sua conta Avenue e pronto. Tipo, fazer um TED ou um Pix, e aí você já pode começar a investir fora do país. Pô, poder investir Amazon, Microsoft, Facebook, Tesla. Enfim, são dois planos pra você escolher. O Zero, que te dá 10 corretagens grátis todo mês. Ou o plano prêmio, que é o top, tá? Nele você faz negócios ilimitados, pagando uma taxa, assim, muito pequena, né? A partir de um dólar por operação. E tem mais. Nesse plano com corretagem, a Avenue te dá acesso a lives, podcasts, melhores setores, ações e destaques. E vários conteúdos casca-grossa pra você ficar fera no assunto e investir cada vez melhor. Porque você chega lá sem saber nada, porra, é complicado, né? Então não peça a chance. O link pra você conhecer mais e se cadastrar na Avenue com o plano prêmio, tá aqui na descrição ou no primeiro link fixado, tá? Ah, e nesse link as 10 primeiras corretagens vão sair de graça pra você. Corre lá. E aí, né? Estranos, Peter aqui. Galera, o terceiro episódio de Ori foi, assim, sem dúvida, um dos mais nostálgicos da série. Pô, vai me dizer que você não tava com saudade, com aquela nostalgia, aquela sensação boa de poder ver de novo os Vingadores se reunindo no UCM mais uma vez. Mas infelizmente, nesse universo, nessa realidade, eles nem chegaram perto de se tornar os Vingadores. Morreram logo de cara. E pra surpresa de todo mundo, o vilão responsável pela morte dos Vingadores não foi o Loki, nem foi o Ultron e nem o Thanos. Quem derrotou todos os Vingadores, desde o Gavião Arqueiro até o Hulk, o Hulk, galera, foi ninguém menos que o próprio Hank Pym. Pois é, o Hank Pym já coroa. E por causa disso, a Terra foi governada pelo Loki. Olha isso. Faz sentido o Hank Pym ser vilão? Faz sentido o Hulk morrer com o Hank Pym dentro dele? A gente discutiu tudo isso antes. Com certeza eu quero conversar com vocês sobre isso agora. Vamos lá. Só não esquece aquele like e a tua inscrição nesse momento casca grossa de Marvel de novo. Tá bombando. Pô, ter você inscrito no canal, realmente dá um gás bacana pra todo mundo que trabalha do lado de cá. Muito obrigado pela tua inscrição. E pelo sininho, né, que tá aqui embaixo, que você tá ativando pra justamente ficar sabendo o que tá acontecendo no universo nerd. Vamos seguir. Bom, antes de mais nada, eu tenho que dizer que essa ideia do mundo sem os Vingadores não é nova, tá? No dia 3 de junho de 1977, saiu a história em quadrinho E Se Os Vingadores Nunca Tivessem Existido. Que foi baseada na história em quadrinho número 3 dos Vingadores, onde o Hulk se aliava ao Namor pra enfrentar a equipe. Só que no universo de What If, os Vingadores se separam antes mesmo desse ataque e no final o Homem Diverso se sacrifica pra salvar a vida do Hank Pym, da Janet e do Rick Jones. Então não é à toa que o terceiro episódio de What If tenha total inspiração na terceira HQ de What If, que é baseada também na terceira HQ dos Vingadores. Olha isso que legal. Como eu falo pra vocês aqui, o What If nos quadrinhos servia como um laboratório de ideias que futuramente acabavam sendo usados no universo cânone, no canônico, ok? A terra meio-meia. Bom, não tinha esse conceito de terra meio-meia antigamente, mas é o canônico. Como é o caso, por exemplo, do Hulk com a mente do Banner em What If 2, ou até a Jane Foster com o Thor em What If 10. Por isso eu acho que a série animada, ela vai servir muito bem caso a Marvel queira introduzir algum personagem novo no cinema, tá? Se der certo na série como foi o caso da Capitã Carter, a Marvel pode facilmente colocar esses personagens novos nos próximos filmes, né? Nas próximas séries, sem precisar criar toda uma história de origem gigantesca, que a gente já viu lá. Já no caso do episódio de Vingadores, né, de hoje, o personagem mais cascou agrácio que apareceu e que eu gostaria de ver nos filmes do UCM, foi o Hank Pym como jaqueta amarela. Na boa, galera, essa versão, assim, ressentida do Hank Pym com raiva, seria muito melhor no UCM como jaqueta amarela do que a do personagem do Darren Cross, do primeiro filme do Homem-Formiga. Pra quem não sabe, vamos lá, o primeiro jaqueta amarela foi o Hank Pym, e quando ele apareceu ele não era bem um herói não, ok? Foi em Vingadores número 59 de 1968 que o Hank Pym deixou cair uns frascos no laboratório e libertou essa versão maligna dele. Não era bem um vilão, ok? Mas dava pra ver que ele colocou pra fora todo o ressentimento que ele tinha, e por isso, tipo, virou o Meketreve de primeira. Tão Meketreve que a Marvel foi cada vez mais afastando ele dos Vingadores, e em alguns momentos ele apareceu como vilão mesmo, tipo, não tinha como. No geral, o Hank Pym sempre causou problemas pros Vingadores, posso até falar que ele é pior que o Hulk nesse quesito. Mas enfim, diferente das HQs, o Hank Pym nesse episódio ele fez o que fez por vingança. Por quê? Porque a filha dele, a Hope, acabou morrendo em missão pra S.H.I.E.L.D. e por isso ele se tornou o Jaqueta Amarela. E, pô, galera, vocês viram que não é difícil acabar com os heróis nesse universo, naquele universo, ok? A gente já vai conversar sobre isso. O Thor mesmo morreu com uma flechada no peito. Tudo bem que foi o Gavião Arqueiro que atirou, e ali, tudo bem, ele não tinha de fato todos os poderes do Thor. Já o Hulk virou um balão e explodiu, e o resto morreu de forma mais banal possível. Tudo por causa do Jaqueta Amarela. Agora me fala se o Homem-Formiga não poderia ter matado o Thanos com facilidade. Por que que eu tô falando isso? Porque rolava aquela discussão, né, do Homem-Formiga entrar, né, pelo... É, você entendeu lá, pelo fiofó do Thanos e pá, explodiu. Por que que eu tô falando isso? Porque nos quadrinhos, um dos Homens-Formigas, tá, já entrou dentro do Hulk e tentou realmente causar alguma coisa dentro dele. Explodiu ele por dentro e não funcionou. Por quê? Porque a radiação do Hulk acabou deixando ele completamente em frangalhos. Ele saiu de lá, de dentro do Hulk, completamente, porra, distorcido. E isso era o que a gente esperava que acontecesse também em qualquer parte do UCM, né. Mas não foi o que aconteceu. Na minha visão, se vocês me perguntassem, Peter, o Homem-Formiga pode entrar no Hulk e destruir ele por dentro? Eu ia falar, não. Não pode, porque a radiação do Hulk é muito forte. Hulk tem uns órgãos muito, é, muito fortes também. Pode comprimir ele lá dentro. Ah, o fator de cura do Hulk é um absurdo, é o maior fator de cura que existe na Marvel. Então é muito difícil causar alguma coisa dentro do Hulk. É mais fácil causar em quem entrou dentro do Hulk. Que a radiação já mataria de prima, ok? Imagina um inseto sofrer com uma radiação. É o que aconteceria. Peter, então por que o Homem-Formiga conseguiu matar o Hulk nesse universo? Porque eu parto do princípio agora que alguns personagens podem ser diferentes, sim. Podem ter a composição atômica diferente, porque não me faz sentido aquilo que eu vi com base nos quadrinhos. Não me faz nenhum sentido, nem mesmo o próprio Thor morrer com a flecha. Mas isso é mais discutível. Agora, Hulk morrer daquele jeito, não tem como, ok? Porque se tivesse, ele poderia sim, o Homem-Formiga poderia ter matado o Thanos, entrando no Fiófalo do Thanos. Não faz sentido isso. E vamos lá, falando aqui em Homem-Formiga, nesse universo, o Rei Pink era o Homem-Formiga se torna o Jaqueta Amarela e vai preso antes do Scott Lang ter invadido a casa dele. E isso impede o Scott se tornar Homem-Formiga nesse universo? Sim, sem o Hank ou a Hulk pra ensinar ele a usar as partículas de Pym, com certeza as chances são bem menores. Pô, tipo, nula, né? Mas isso não impede ele de roubar o laboratório do Hank Pym. Enfim, galera, o fato é que o Hank Pym derrotou os Vingadores em uma semana antes mesmo deles se encontrarem. Tudo ali acontece na época do Homem de Ferro 2, que é quando o filme do Hulk lá e do Thor também estão acontecendo. O único que escapou foi o próprio Capitão América, que naquela época ainda não estava ali na ativa e provavelmente não fazia parte da iniciativa dos Vingadores. Caso contrário, o Hank Pym teria sabotado ele também. Aliás, seria bem fácil matar o Capitão América, né? Tipo, é tão humano contra o Tony Stark, só que o Tony Stark ainda teria uma armadura pra se proteger. Mas o problema maior aqui não foi os Vingadores não existirem, mas sim o fato do Thor morrer antes de voltar pra Asga no filme dele. Sem o Thor, o Loki permaneceu no lugar de Odin lá e se tornou o senhor de Asga. Foi o Loki que veio pra Terra pra vingar a morte do irmão, a morte do Thor, e veio junto dos três guerreiros, Leite Sif, Destruidor e um exército de Esgradianos lá. Não é aquele Loki que caiu no espaço e muito menos o que tentou pegar o Tesseract em nome do Thanos. Foi, lógico, um outro Loki. Nesse universo, ele ajudou o Nick Fury a capturar o Hank Pym, mas logo depois ele decidiu que ia governar a Terra. Porra, o cara é o rei da trapaça, né? Pra vocês verem, galera, o poder bélico que o Loki já tinha em Asga. Porra, esse poder bélico era o suficiente, sim, pra invadir a Terra e não precisava da ajuda do Thanos se ele quisesse. Ainda mais no mundo sem os Vingadores. Fala sério. Mas claro, o Nick Fury ainda planeja criar uma equipe pra enfrentar esse Loki. E ele tem nomes pra isso. Ele tem membros pra formar esse time. Porra, tem aí. Capitã Marvel, Capitão América e Máquina de Combate. É ou não é? Esses três fizeram parte também dos Vingadores. Não dos Vingadores da formação, mas lutaram junto com os Vingadores. Pelo menos esses três nomes já são praticamente confirmados, já que o episódio se passa logo após o Hodes ter pego a armadura do Homem de Ferro no segundo filme. E ainda tem a possibilidade da Jane Foster como Thor aparecer em War If, já que o martelo do Thor ficou jogado na base da Shield lá e aquela cena acontece depois deles se conhecerem. Se ela for procurar o Thor, aquele é o momento perfeito pra ela empunhar o martelo e de qualquer jeito tem que ter um novo Thor. Não só pelo Thanos que vai vir em algum momento lá da história, né, pra frente, mas também por causa de outros vilões como Malekith, até mesmo a Hela. Então o Loki realmente é o menor dos problemas nesse universo. Outro ponto que garante pra gente que a Jane Foster vai aparecer é que a Natalie Portman já tinha sido confirmada pra dublar War If, ao contrário da Scarlett Johansson, do Chris Evans e do Robert Downey Jr., que não reprisaram o papel. E na boa, uma atriz que nem ela, que já não curtia muito fazer a Jane Foster, não iria voltar só pra dublar um personagem. Porra, a maioria foi dublada por outros atores. Vai por mim, galera. A Marvel já vai acostumar o público com uma versão do Thor em War If e com certeza vai ser maneiro demais. E na boa, a fase do Thor nas mãos do Jason Aaron, nos quadrinhos, é de longe uma das melhores fases do Thor na Marvel. Vocês têm que conhecer isso, galera. Tanto com o carniceiro dos deuses, como também com o surgimento da Jane Foster. E por isso não tem como não ficar hypado pra essa adaptação. E agora alguns pontos que eu quero citar aqui também, alguns adentros. Eu falei pra vocês que o mais casca-grossa nesse episódio foi o Hank Pym. Mas eu diria que não. Eu diria que eu tô errado agora no começo do vídeo. O mais casca-grossa esse foi o Nick Fury, né? Ele foi o cara da estratégia. Ele realmente conseguiu vencer o cara que venceu os Vingadores. Ele foi meio Batman ali dentro, né? Conseguiu vencer com realmente estratégia. Então, ponto pro Nick Fury. Mas uma coisa também que eu gostaria de falar é que não tem só Capitão Marvel, Capitão América e Rhodes na Terra. Não tem. Tem muito mais personagens ali dentro. Se a gente for parar pra pensar, tem vários personagens urbanos, tá? E aí você pode pegar todos os personagens, por exemplo, da Netflix que estão ali dentro. O Homem-Aranha tá ali dentro também. Ele já tá criado. E galera, a gente tem Wakanda inteiro preparado pra combater o exército do Loki. Então a gente tem muito poder fora o poder da Terra. Não acho que seria uma luta fácil pra Asgard, não. Não tô dizendo que Asgard não tem muito mais tecnologia do que a Terra. Pode ter. Mas eu duvido que o Loki em tão pouco tempo, né? Como foi dito no episódio, conseguiria dominar a Terra daquele jeito. Então eu vejo umas incongruências. A não ser que naquele universo, né? A gente não sabe. A não ser que naquele universo não tenha esses personagens que eu falei. Pode ser, né? Eu tô partindo o princípio que é uma bifurcação com tudo que a gente tem no universo daqui, no nosso canônico. Mas a partir do momento que eu vi como o Hulk morreu ali, né? Explodindo daquele jeito, porra, que nem, sei lá, um pepino que se aperta assim, porra. Fica estranho, né? Ele não morreria assim. O Hulk nos quadrinhos já deu um tiro na própria cabeça e cuspiu a bala. Então não existe esse tipo de coisa. E olha que eu tô citando pra vocês os personagens que a gente já conhece de outras obras do UCM, né? Que eu tô incluindo, inclusive, a Netflix no UCM. Mas, galera, pare e pensa na quantidade de personagens que estão por aí, que ainda não chegaram no UCM. Os X-Men tem que estar por aí. Quarteto Fantástico também. Essa história do Loki invadir a Terra teria problema se fosse nos quadrinhos, com certeza. Se o Arif, né? Que a gente tá vendo agora, for realmente a adaptação dos quadrinhos, Se tiver uma certa adaptação dos quadrinhos, tem que ter todo o universo Marvel ali dentro. E não só aqueles três personagens, ou os três personagens que eu tô falando agora, né? No caso, o Arif foi só Capitão Marvel e Capitão América. E outro ponto interessante é que, na visão do Nick Fury, né? Tem ali a Capitão Marvel e o Capitão América. Então, pare e pensa. Os Vingadores estão representados ainda pelo Capitão América. Do time original, o único que ficou ali é o Capitão América. Quem que colocaram pra substituir os outros que morreram? Me diz você. Quem que vai entrar agora no lugar dos outros quatro que morreram, né? A Capitã Marvel. Bom, então quer dizer, né? Me diz vocês, que a Capitã Marvel tem o poder de luta dos que morreram, né? É basicamente o que a gente tem que entender. Pra substituir eles, então tem lá Hulk e Thor. Pô, já substitui Hulk e Thor, tem que tá no topo. Mas aí, Homem de Ferro, Viúva Negra, caramba. É um baita de um poder. Será que a gente tá vendo o outro lado aí que a gente não conseguia entender da Capitã Marvel? Ela é tão poderosa assim? A gente viu tanto poder assim em Ultimato. A gente viu em Ultimato, porra, uma personagem muito, muito poderosa. Mas a ponto de substituir esses que se foram agora nesse Warwick, eu não consigo imaginar isso, ok? Lembrando que eu deixei aqui embaixo o link da Evelyn. Pra você fazer sua grana se multiplicar em dólar, sem burocracia, facinho. O lugar é aqui. Baixa o app, não deixa a chance passar. Clique agora que fazer sua conta é grátis. Mas enfim, me diz o que você acha desses pontos que eu tô trazendo aqui. Você acha realmente que a Capitã Marvel tem tanto poder? Você acha que o Loki conquistaria a Terra tão facilmente como foi nesse episódio? Comenta aqui embaixo, tamo junto sempre. Não esquece, se inscreve aqui agora no canal que eu vou trazer mais vídeos pra vocês falando sobre esse universo, sobre as possibilidades, sobre coisas que a gente encontrou também a partir desse episódio e dos outros também que tão chegando e que passaram. Então se inscreve e ativa o sininho, tá? Te espero no próximo vídeo. Valeu galera, fui!